espera eu acho que eu falo de novo E aí E aí E aí E aí Oi rapaziada beleza e até vestindo um a parada tudo ok aí né ao de tudo eu não quero que mostra essa essa parada não pelo amor de Deus e aí e e aí a senhora a senhora eu não eu eu e aí agora foi o nice bro nice 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 e agora foi e hoje tem que tá bom né e aí a lega tá doing o cv o pessoal tá bom E aí a beleza o nice a minha feijão tá ganha beleza e aí feijão Está bom Rapaziada, eu peguei as músicas do Do escape remake emprestado Só pra nós jogar nessa live Depois eu vou editar As músicas oficial do mod Depois eu vou Vou editar as músicas oficial do mod É só pegar as músicas do escape remake Só pra nós jogar nessa live Beleza? E aí Tico, salve, beleza? Beleza, muito baixo Calma, quero aumentar aqui um pouco Quero que o odd fique assim Se está bom Aí, vê se está bom aí, tropa O odd Aqui também é Aqui também é Safe, esse save é baixo Tá ligado? Ah não, mas está bem o save está baixo Porque Aqui está baixo o jogo Ai, peraí Agora está bom Agora está até alto, tá? O Tico é brabo, rapaz Olha que lobby bonito, meu nobre Fala Tico Que lobby bonito, meu nobre Nossa, show nem nesse lobby que eu fiz, passa Tá maluco Ficou pancada Vamos lá Que interessa Eu peguei as músicas do escape remake Só pra nós jogar nessa live mesmo E outra Deixa eu ver se a A jaqueta 1998 Aí Só vai usar ela só, tá? Só vai usar a jaqueta que o pai fez Agora Agora eu sei mexer com essas paradas, né, boy? Então Né, mano? Então se a gente sabe É uma live de teste, beleza, rapaziada? Passando por A vez aqui pra vocês Que é uma live de teste, né? Do Do mod aí Né, então, tipo Se tiver algum Algum crash Tá ligado? A gente já vai tá sabendo aqui Tenho na timera Show A gente já vai tá sabendo aqui na Em live Ah, mano Oh, veja O seu ócio tá bom aí, Tico Ai, caralho Eu tô perdido aqui, mano Show A skin tá top, né, meu nobre? Tá Tá Nice Se reparou no mais No mais o quê, Tico? Ai, sim No Maluco Ô, Tico Você reparou que O Linho, ele tá com a Punisher Eu troquei a Primeira pistola Eu botei a Punisher Manobre Só pra ver que a coisa é boa, viu? Pra ver que a coisa é boa, mano Tá ligado? É Live de teste e tudo Beleza, droga E aí, CZ, salve Beleza, homem Eu mostrei já uma mensaginha, né? Beleza Ai, caralho Mano, tá acontecendo Eu vou chamar logo Todas essas Essas Vai aqui Aquele outro vagabundo Ali, ó CZ, é o brabo, rapaz Ai, né, Deus Ai, né, Deus Ai Ai, Deus Ai, Deus Ai, Deus Ai, Deus Tchau 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 Ah, derruba todo mundo Ah, não derruba todo mundo, tacanagem Ah, pelo amor de Deus, cara Ladrão do caralho, viu, mano Caramba, que merda, cara Oh, mó sacanagem Boa Oh, mó sacanagem, nobre E aí, o que salve, beleza, mano Agora eu buguei, rapaziada, ali, você viu E o que é o brabo, rapaz Nice Maluco Poxa, velho, vai pra lá Você vai pra onde, velho? Ah, velho, vai pra onde? Loucura da poxa, hein, maluco Mas logo essas duas só, tá Beleza Fazer live, ô, Nilce Boa Eu tô sentindo um cheirinho de café, meu novo Eu nem tomei café Não, maluco Eu nem tomei café Rapaz, cara Minha live tá travando Cara, eu tô com atome, mano E aí, verdugão, salve É, mano Tá de boa, meu nobre Ô, verdugão A live tá travando Como você vê pra mim aí, ó Tipo, parece que Tá pensando que a NET tá Tá ruim Não sei se é pra mim, cara Deve ser a NET dessa bomba Ah, não tá, né Ô, tipo Ah, é a NET aqui, cara Do celular A NET é foda, meu nobre Foda, mano Essa NET Essa NET tá foda Só que aquele mega não escuta aquele Aquele maldito Aquele maldito Ai, verdugão Zera é onde tem o mod lá, hein, homem Tá louco, cara É aqui meu celular É o meu celular O verdugão A NET do Do Billy Link, cara Tristeza O Billy Link tá foda, meu nobre Tá ligado? O Billy Link tá foda E descobri que não é... Eu peguei, foi Deng Ih, rapaz Aí é foda Esse dia eu tava também, meu nobre Sorte que eu não tô mais Graças a Deus, cara Ele é graças a Deus, meu nobre Aquela praga tá bugada, mano Aí, ó Se morrer pro mega aqui, começa tudo de novo Você acredita? O bicho deve ter dado uma picada Enquanto eu tava dormindo É, então Esse dia eu tava também, ô Verdugão Esse dia eu tava, cara Graças a Deus Graças a Deus Me livrei já Tá ligado? Os médicos também Teve uma média Que eu me apaixonei lá, cara Tá vendo? Porra, meu nobre Aí é foda, né, dobre? Só é, mano Ó, sacanagem da porra, hein Douglas, mandar uma dessa Douglas, mandar uma dessa Sacanagem Ah, não, cara Eu nem acredito Se eu morrer aqui Eu vou ter que começar de novo Se eu acredito Porra Mão sacanagem, né Hum, rapaz Sacanagem Vai Mais Eu também não sei isso Eu não sei qual que é o problema, não Ai, cacete O meu não roda HD Pro Aí é foda Só é, mano Aí é sacanagem Meu irmão Quase que eu morri, cara Ai, meu Deus Ah, vai se fuder, maluco Caracoite fez eu morrer, cara Ih, um mega bugou Ah, tá bom Não sei o que o pai gosta Ah, se eu ir perto dele morrer, cara Eu vou ficar triste, mano Obrigado Aí, tá vendo Morreu, rapaz Obrigado Me deu o rifle Me deu rifle Me deu rifle, rapaz Tem um problema Eu botei ITM, tá Então Testei Cara Cara, eu preciso aprender Essa porra De fazer a ITM na mão, cara Mas tá Logo, logo A gente Aprende, né Mas tá bem Eu não enchi muito de inimigo Esse mapa É um teste Está aliás Também, meu nobre Porque assim, cara Quando você testa Usando trainer Sei lá Vai suave, né É quando você vai jogar Padrãozão Assim Acontece um erro Descubra a estratégia Do próprio mod Top Tá vendo Tá vendo Verdugão Só é Não precisa aprender Fazer o ITM na mão É só não estourar A memória Ah, beleza É, aqui eu não Botei muito inimigo Tipo Muito inimigo E essas paradas De muito TS Tá ligado CZ Deixei mais Tipo Na manha mesmo De boata É só não Estourar o mapa A memória, né De dizer assim Cara, eu tô com medo Desse spam segundo Dar o cara achar Cara Do jeito que ele cracha O Dart tinha falado pra mim Que tá crachando pra caralho Mas mesmo assim eu coloquei Tá ligado É Eu sou estranho Tá ligado Carol Ah, não dá pra acessar ainda E aí, ô Pauê, beleza? Tá live, André Só de boa também, meu nobre Graças a Deus, cara Morri, cara Não 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 Não, meu nobre Lá Eu vou treinar aqui Com o meu time Pro campeonato Beleza, Dart Tranquilo, meu nobre Quando você tiver Um Tempinho livre Meu nobre Você manda um salve lá Não Verdugão É a Punisher Não é back não, meu nobre É Punisher Porra, na moral Eu vou usar Eu não vou usar Usar granada aqui Ah, vai tomar no cu Ah, se você me matar Eu vou ficar puto Viu Eu vou ficar puto Ah, é foda, mano Acabou a vida, meu Só que pra cima Que é melhor, né Vai, véi Vai, véi Beleza Beleza Ah, eu morri Eu morri Ah Eu morri, meu mano É, o Dog me matou Mano Sacaragem Ai, meu Deus Morreu por um vira-lata Qual é? Boa sacanagem, né, meu nobre? Não Ah, bem Salve, David Beleza, meu nobre Bem-vinda à live Tá jogando campeonato de... De que jogo, o Dart? Ah Bem-vindo Ah, Luca, o preço dessa maleta Tá caro essa maleta, viu Nem sei que jogo, que é esse homem O Dart tá brabo, filho Nos campeonatos Salvar aqui, troca Rapaziada Eu coloquei aqui As músicas Do Skype Remake, cara Só pra, né Pra nós jogar nessa live Aí eu coloquei aqui Só porque eu achei Eu achei top, tá Os sons, tudo Aí eu coloquei só pra nós jogar Nessa live aqui só Logo, logo Eu vou aprender a fazer as minhas, cara Se eu quiser Aí já era, mano Tem que estar pra lá, porra Drogas, essa é a sua demo Vai até onde? Vila toda, ô verdugão Eu já coloco positivo desde o... É isso Cara, eu gostava de jogar H1Z1, mano Não sei se vocês já viram É de PS4 Era um jogo É um jogo de Batalha Royale É que ele faliu, tá ligado O jogo Aí eu quero testar pra ver se não tem nenhum problema, né Porque é tanta coisa, apesar Que eu tenho que... Eu tenho que ver, tá ligado Aí o cara fica perdidinho, mano Tá ligado Só é, Ticana, é o menor Só é Só é Esperão Sabe, Camila Já? Obrigado pelo like Camila, dê o like e tchau Só é, mano Eu jogava H1Z1, tá ligado Uns campeonatos lá Que tinha O jogo é de PS4, tá Mas se você pegar o jogo agora pra jogar O jogo faliu já Então não tem nem graça jogar E outro Eu gastei dinheiro naquele jogo lá E, tipo A empresa não Não fez reibolso pra mim, tá ligado Nem nada Hum, apenas gastei dinheiro Beleza Aproveitei as skins O jogo faliu E cadê meu reibolso? Cadê meu dinheiro de volta? Eu fiquei bolado, mano Jogava muito É muito hacker Ah, é Acho que o jogo de batalha real Foi só esses, mano Ué, mas ele fake die Que é mais que obrigação Você tá louco? Oxi O jogo não fica em pé Os caras falham o jogo e Pum Leva meu dinheiro Nunca faz, ué Nunca faz, ué Por causa de jogar campeonato Eu tenho que comprar a skin Eu gasto cada De 20k Minha mulher xinga Mas dá Ah, poxa É foda, Dart Tá maluco Homem é brabo, né? Ah, sei lá, mano Pra mim era o Mais que obrigação dele E não vai ter Rebolso É foda E outra Esse foi meu Tipo, meu primeiro jogo De batalha royale Foi esse tal H1Z1 Cara, foi um jogo Que eu gostei demais Aí Eu não tive jeito, cara Mas o jogo é do Playstation, cara Não Sério Ô Ô Camila Eu tinha que Eu tinha que me dar O meu dinheiro de volta Ô Eu comprei skin Pra caralho Naquela porra lá E não Porra Tá de sacanagem Ah, e ainda Fora os campeonatos gringos Tá ligado? Mas ó Fora os campeonatos gringos Que eu ganhei Que era o que? De 10 dólares Mas o game não tem que devolver o dinheiro não Ah, eu queria, né? Porra, na moral É porque esse foi meu primeiro batalha royale, tá ligado? Mas até hoje eu tenho a conta aqui Tudo 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 certinho, cara Eu tenho a conta aqui Tudo Beleza Depois de 3 anos O cara quer revolto É Pior que foi, mano Depois de 3 anos Eu tô querendo revolto aqui Do Do game Que é, mano Sacanagem, né? Na hora de usar skin é bom, né? Mas quando o jogo falha O cara quer o dinheiro de volta Sacanagem Só eu mesmo nessa vida Tá ligado? Só eu nessa vida mesmo, cara É foda E aí, Jefferson Salve Beleza, meu nobre Boa noite Sim, Jefferson Eu que fiz O negócio é É O negócio é isso Agora, né? Porra Maluco, mano Eu que fiz Hoje, Jefferson Boa E o cara tá querendo reibolso Depois de 3 anos Jogando o jogo Curtindo O cara querendo reibolso O cara querendo reibolso O que é mais também, ó Pro Nesse jogo De azar Só é, mano Deve 51 mil Daqui do Brasil Puta é Aí é foda Aí tem que trabalhar, viu Tico Tá maluco, homem Tico 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 Cara, com todo esse money Ô, Tico Tipo Sabe esse money que eu gastei No ht1, cara? Se eu tivesse guardado, meu nobre Porra Já teria processador, qual é, mano? Teria um pc foda Tô mostrando o canal, vou botar pra salvar Você criou esse mod, Douglas? É muito bom, mano Criei, Jackson Eu tô criando, né, homem? Aí eu tô fazendo essa live aqui de De teste Sabe, testando o mod Não é live de teste não, essa tropa É live pra testar o mod Mas enfim Fazendo essa live aqui Se tiver algum erro aqui A gente já vai marcar no bloco de notas A gente até é separado ali já Valeu, Yuki Tamo junto, mano Forte abraço Se eu fosse rico Eu botava pro meu joguinho online Pra upar a minha classe com tudo no máximo Só é, mano Eu também Se fosse rico Eu comprava tudo lá do Do jogo Se fosse rico Eu comprava tudo lá do Do jogo Eu tinha Se não Coético Pra ver se vai ficar Bom, né, Douglas? É, meu nome Tem que ver se vai ficar bom, né? Testando o novo mod Deu um gringo em off Trazem live Não é aquele mod Que o Que o DN Tá jogando em live, Jefferson? Salve Zerando Zerador 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 Beleza Bem-vinda Live, cara Ah, jogo que eu joguei Nem sei que jogo que é esse Se eu ver Verra do gão Verra do gão Verra do gão Verra do gamer Qual é? Não é outro É outro Lançamento Ah, é lançamento Mais Pagar os Ventão ainda Qual é, mano? Deixar quieto isso aí, tipo Deixar quieto isso aí, homem tá ligado, deixa quieto, mano, salve Fabio Game, beleza? deixa abaixo, meu rapaz, deixa abaixo, senão vai dar ruim tem que ir ali, cara deixa abaixo, senão vai dar ruim e aí, Paulo, salve, beleza? Paulo é o brabo, filho ai, eu tô confundindo aqui uns botão, cara como é? o cara me manda sem testar o mod, tô vendo se tem bugs e crash, etc, boa ai sim, mano ai você tá tentando no off, né, Jefferson? tá bem pra não atrapalhar a live, né, cara? porque crash atrapalha a live, mano, eu penso assim beleza, é pouco, mas a simpatia é boa, show Paulo é o brabo oh, Paulo, você me mandou lá, Paulo? função de... de arma lá, que eu te mandei oh, que eu tô pedindo, né, que eu te mandei, não, que eu tô pedindo não ai caralho, maluco, tá cheio de cara aqui, velho e aí e aí e aí e aí e aí Maluco, ele tá vindo aqui, ó. Astrolato já tem... Valeu, Merobre. Obrigado, cara. Astrolato já tem, né, homem? Eu não tenho mais porque eu apaguei tudo do mod. Eu pensei que não tem mais nada do R4. Ih, rapaz. Astrolato eu tenho aqui, ô, Dart. O CZ me mandou. Ah, eu tenho que usar aquela merda, aquela dinamite. Cara, por que não tá passando? Por que não tá passando o tiro? É punish, cara. Ah, isso vai ficar nice, boy. Olha isso. O som das armas... Isso, Paulo. O som das armas. Como é o nome do cara? Romilson... Romilson... Raivill... O quê? Chafe... Dos Santos. O que é, mano? Aí sim, velho. Mod maneiro pro R4. Valeu, cara. Tamo junto, mano. Eu espero que fica top, né? Vamos ver. O jogo tá lagado, rapaziada. Tem muito nego aqui, cara. Caralho, meu jogo tá lagado e eu vou morrer aqui e eu não vou passar essa porra. Não, não, vai, cara. Ai, caralho. Vai, 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 vai. Meu irmão. Ah, Mega. Ah, não, Mega. Você não meteu essa. Meu Deus do céu. O jogo tá muito lagado. Ei, jogo ladrão, cara. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. O susto, cara, que eu tomei agora. Porra, maluco. Deixa eu ver aqui. Eu falei com o Dart já, né? Falei com o Dart que as tolas eu tenho aqui. Nossa. Castigo o cara demais. Mas, porra, na moral, mano. Ai, caramba. Vai. Isso, ô, Paulo. O que você tava usando no mod ZHR, isso. O que dá é mandar, meu nobre? Ah, mano. De novo eu tenho que arrumar essa maleta, cara. É aquele som lá que eu mandei, não foi? Do R4 antigo? A barriga tá doendo. A barriga tá doendo. O cara, papo, porra. Faz explosiva, rapaz. Bom que você sempre varia os inimigos, Douglas. Esse mod vão. Não sei se pode... Dar trabalho, mas... Dar top demais. Não sei se pode dar trabalho, mas é só pra demais. Vai dar bom, meu nobre. Agora que eu aprendi a mexer com a... Mudar a cor, as paradas, tudo. O cara de amizade fica... Que cara de amizade o que, ô, Tico? Tá, já é, mano. Aqui, ó. Os barrigos pra você usar. Ah, não. O mod é possível que precisa de arma infinita é foda. Curto muito jogar, não. Eu jogava na época do... 2007, tá? Não é que eu não gosto, cara. É que já foi na época, né? Caralho, o cara subiu já. Mano, minha barriga tá doendo, cara. Olha essa velha parada que tava aí. Não. Não. O cara tá vindo, mano. Vou colocar inimigo de bomba aí. Meu jogo é capaz de dar tela preta, porque aqui tá com o ITM, se eu não me engano. O jeito que o meu jogo tá lagado aqui. Caralho, o Ganado já tá aqui no meu pé, cara. Caralho. Caralho. Beleza. Agraçado. Valeu, corre. Tá dando ruim aqui, meu nome. O cara não vou usar a vida ainda, não. Beleza, ô Paulo. Valeu. O cara tá na minha bota já, boy. Poxa velho, tem uma velha parede ali. Ó o bem aí, tô, beleza? Bem-vinda live, cara. Ai, meu Deus. Vou chamar todos os caras aqui, ó Pra vir aqui Eu também que o cara já tá na minha bota Maluco, cara Valeu, ô Paulo Ah não, aqui eu vou Eu tenho prazer de jogar essa flecha aqui É sério Ai, vai Fudeu Bom feriado a todos, nice, meu nobre Vambora Agora, o objetivo é o que? Matar o Mega, tá? Vou voltar pra pegar Aquelas velas Cara, esses motocerros não dá pra porra nenhuma, tá? Nossa, é maluco do céu É melhor do que o barril, qual é? Minha barriga tá doendo, tropa Não sei se é fome Eu não sei se é fome Ah não, parça Eu pertei o botão sem querer E meu jogo foi pra área de trabalho Puta que pariu, maluco Puta que pariu, maluco Puta que pariu, maluco Apertei o botão sem querer Foi pra área de trabalho, mano Meu Deus do céu, cara Não, eu apertei sem querer O botão foi pra área de trabalho, mano Não, não, cara Não, não Não É foda, mano Você consegue mais das balas E armas diferentes Dogan Esse aqui também vai ficar top Consigo, ô Jefferson Deixa eu jogar essa porra Ai, ai Se passar sem morrer Agora ganha dez no pico Ih, rapaz Dezão Aí, aí, ó Agora eu passo, então Ó, o homem falou dezão no pico Eu tenho que pegar doze, né, cara Ó que merda Mano, minha barriga tá doendo, cara Reseta e faz sem morrer Não, assim tá bom, Yuco Isso, seu bosta Ah Ah, velho, me jogou pra Essa filha da puta me jogou pra frente Aí é trapaça a game Tá vendo Se morrer tem que fazer a região no pico Cuida, Douglas Tá vendo, Jefferson? Não Agora vai, meu nobre Eu matar o Mega aqui, só bora Matar o Mega aqui E o resto é o Pai da Fonte, tá? Tá quentinho os dez Coé, meu nobre Esse ganado, ele tá Ele tá parecendo um louco, parça Porra, eu não consigo Porque, ó, o ganado Ele vem muito rápido, parça Isso, olha esse ganado Ai, caralho Ó lá Beleza Eu vou jogar junto com o Mega, cara Reseta e faz sem morrer o cara Te manda dezão Só é, mano Ele falou pra eu não resetar Tá vendo? Ah, não Não, sai fora daí Ou você quer morrer? Quer perder os dezão, Leon? Oxi Você quer perder os dezão? Ele tá de brincadeira Quer fazer eu perder os dezão, maluco Ah, essa velha já tá aqui, meu nobre Na minha No meu pé Tá vendo? Ou já ficou A merda aí? Lá, esse pô Caralho, mano A velha já tá tudo vindo, boy Eu atirei na cabeça dela Eu juro que eu atirei na cabeça dela Eu juro que eu atirei na cabeça dela, cura Eu atirei na... Meu Deus, cara Eu atirei na cabeça dela, maluco Não, 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 não Eu pode voltar live, cara Eu atirei na cabeça dela, mano Ah, mano Eu atirei na cabeça dela, boy Que vale de novo De novo? Tá valendo? O que é isso? Boa Só bora, meu nobre Então Caralho, mano Ó, bora Ah, eu tenho que pegar shot Caralho, mano Sacanagem Beleza, bora Ah, de novo Vou arrumar essa maleta Arrumando a maleta pela quinta vez, cara Morri quantas vezes aqui já? Acho que umas duas, né Más cinco, no caso Não, cinco também não, né Também não Não e já gera, né, homem Ah, cê foda, é, minha garota? É que assim, eu tenho que matar esse Ai, meu Deus do céu Como assim, ô O Chico Como é que ele não tá com muito HP não, pato? Porra, Paulo Já tá chorando, Paulo Porra É mó bom Um monte de inimigo assim Maluco, é inimigo pra porra, Paulo Olha isso aqui, Paulo Caralho, meu nobre É muito inimigo, cara Eu vou passar agora, meu nobre Agora eu passo E aí, Paulinho, salve Podia ter muitos seguidores Já é, muito Pior, né Falar que ele não tem seguidores A casa, o bagulho fica louco Ih, alá O Linho tá famoso Tá mais famoso que eu, Malu Joga aí, eu brinco nele Ah, eu sei que cê brinca Acho que eles bugaram lá, troca Ah, mano Vai tomar no boda, cara Porra, mano Caralho Que porra de queda do inferno, cara Porra Oh, vai se fuder, Maluco Caralho Caralho Esse 10 não quer vir pra cá, não Ô, Tico Tá de sacanagem Mas eu nóia do caralho Era pra eu ter ficado ali Só que o cara me matou, mano Caralho Caralho, mano O cara me matou, desgramar, Mildão É um desgramilto, meu nobre Vou matar esse Mega que acabou, tá Vou matar esse Mega que acabou Viu que esse Mega não tem muito, muito, muito HP O jogo tá largado, um gol, caralho Esse Mega aí deve ter tido a cada HP Que nada, Paulinho Acredito que ele só tem 25 É só 25, Paulinho Calma, nobre É só 25 Tá vendo aí, Paulo? Deve É Me perdi Só tem 25, Paula E aí, Brian, salve Pera aí, dá Olha isso Meu Deus do céu, mano Eu não acredito É mentira Ele não tem 25, não Ele tem 6, pô Relaxa 6K pra 100K, pa Só que assim Tem que acertar, né? Paralho Eu não consegui atirar Aqui Ah não, mano Eu posso encerrar a live já? Meu irmão Eu não consegui pegar Aqui ali Eu não Eu atirei todo ruim, cara Meu Deus Só faltou os mongoloides aí Verdade, ô Paulo Meu Deus Eu tô muito ruim, cara Pega, pega, pega Pega, pega, pega Subiu pra cabeça Maluco Eu errei tudo ali, cara Isso que é foda Meu nobre Isso que é foda Tá morrendo já essa praga? Isso que dá jogar R4 Antigo Meu irmão Eu errei tudo, Paulo Ah, mano Sacanagem do caralho, mano Caralho Caralho Boa Peguei a shot Kali, tá? Ah Joga na mãe Olha essa velha Olha esse cara Ah, pelo amor de Deus O cara tá correndo mais que Mais que o Que o Flash, pô O cara tá correndo mais que o Flash Ele tá correndo mais que o Flash Quem é Flash? Ele tá correndo mais que o Flash, pô Paulo é Paulinho Boa Boa Tirasse no pé da nuca, meu nobre Pé de marcha, Leon Pé de marcha Que a parada tá sinistra, meu nobre Pé de marcha Já tem logo a punish de início, Paulo Já tem logo a punish de início, Paulo Tirei a runa e coloquei a punish, rapaz Tô lendo dos mods, tá vendo? Aí, ó O cara não é só uma plaga ainda, mano É tudo pra dar errado Não Agora tá de plaga Sacanagem do cara Essa plaga aguenta tiro, boy Maluco Que Uia Essa plaga aguenta até tiro, rapaz Você acredita? Meu Deus do céu Vai, Leon Paga com HP no notável 200 só de HP Só que não era pra ter aguentado, não, tá? É 200 uma porra Ele tava com 3 e pouco ali ainda Caralho Preciso pegar as balas, boy Eu não peguei nada Ai, passei, rapaziada Aleluia Peguei as ali Caralho Caralho Quase que eu morri, mano Muito bom, hein? Falta matar os caras É Isso que é foda Mas não pode morrer aqui, né, cara? Meu Deus do céu Quase que eu morri Vai, vai Vai lá pra porta Vai, vai Vai, corre Nossa Beleza Meu Deus do céu Ela tá tão rápido Que ela tá louca Ela tá tão rápido Que ela tá louca, boy Beleza Beleza Nossa Beleza. Nossa, é uma porra, velho. Boa, boa. Boa piranha. 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 é live de teste mesmo do mod para ver se não se não vai crachar algumas áreas então acho que pode usar de embora e cara tem negra pra caralho em baixo e aí mas só que o meu Tinha uma velha lipa Eu vou pegar uma cura, rapaziada E que não eu vou morrer A gente não vai sair daqui hoje E que não eu vou morrer, a gente não sai daqui hoje Eu usei, mas parece que a velha quase tirou já Salve, Danny Beleza Filha da puta Ai, toma, fora Toma que é de graça New show de seguidores Tá vendo? Lotado o homem, tá? Ah, era Vou ficar aqui Não dá, rapaziada É live só de teste, tá, troca? Então, pra não ficar demorando muito Pra não ficar morrendo Tá ligado? É uma live de teste do mod E que não a gente não sai hoje dessa porra É que assim, eu tô jogando muito mal, tá, troca? Não, tipo, não ligue pra isso Eu tô jogando muito mal Tá ligado? Então Eu que não vou morrer, cara Oxe, você tá louco? Mano, o que que tá acontecendo hoje? Eu não sei, cara Eu não sei 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 o que tá acontecendo hoje Cara, hoje não é eu que tô jogando Eu juro, cara Meu Deus, o que que tá acontecendo, cara? Eu não tô jogando nada Eu não tô jogando nada, rapaziada Eu não tô jogando nada Eu já tinha morrido de novo ali, ó Eu não tô jogando nada, cara Eu não tô jogando nada hoje Faço sim, Paulo Posso falar do jeito que você quer, minha nobre Eu faço pra você Mano, eu não tô jogando nada, rapaziada Bora, confio, Douglas Tá maluco? Eu não tô jogando nada, ô Jefferson Não, eu não tô jogando nada, homem Eu não tô jogando nada Pode ser só Paulo mesmo Só Paulo? Beleza Eu faço hoje e te mando, ô Paulo Caraca, eu não tô jogando nada, mano Qual é, mano? Eu não tô jogando do nada, rapaziada Eu não tô jogando nada, mano Eu não tô jogando nada, mano Eu juro pra vocês, mano Eu não sei Ô, Paulo Fala pra mim, Paulo Por que que eu já tô jogando tão mal? Não, tipo, tão mal, tão mal, tão mal Mano, eu não tô jogando nada, mano Eu juro pra vocês, rapaziada Eu não tô jogando nada, mano Os 10 não subiu pra cabeça Caralho, só pode Por causa do R4 antigo Aí, porra, é foda, meu nobre Você joga no controle, tá ligado? Opa, ó Aí você vai jogar no teclado Porque eu sinto tudo estranho, mano É porque no R4 antigo eu joguei no controle, tá ligado? Aí eu vou jogar agora o R4 HD no teclado Eu me sinto estranho Tá ligado? Nossa, mano Não tem nada, mano Eu achei que eu não ia sair daqui, troca Acho que tem um BP aqui Entra aí Meu filho, o que, rapaziada? Tá louco, é? Puxa, tá maluco? Aí Já manda essa vagabana embora Vou salvar o jogo Depois a gente tem que voltar aqui mesmo Do mesmo jeito, tá? Pra usar o mercante Eu vou salvar o jogo aqui logo Ô, Paulo Você viu que ali, ó No meu nome No nome ali não Não cabe É todo, né, cara? É uma bosta, tá? Não cabe Douglas Game todo Aí eu coloquei Douglas GM É, ô, 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 olha É grande Nem eu com Nem eu com Consegui colocar Dá pra ver o jogo Beleza o Paulo já está ótimo boa vai ficar todo meu nobre eu não quero que muda a cor não né Paulo deixa branco mesmo né E aí E aí E aí E aí E aí 10 anos tomou triste cara eu achei que eu ia ganhar uns 10 anos para comprar um chiclete amanhã a sacanagem E aí E aí e essa lixa ficou top que eu fiz cara tá maluco E aí o meu jogo também tava dando leg aqui nessa parte é foda você passar essa parte de inimigo com legue tá ligado é meu é fica tipo meu difícil você luta você luta colega e contra os inimigos entendeu aí é meu foda mas enfim passamos tropa o que importa é isso o que importa é isso cara que a gente passou fala aí Paulo o mais importante aconteceu né Paulo foi a gente passar E aí E aí e mandei os 10 vão lá cá é meu nobre mas eu nem passei tico eu morri meu nobre E aí E aí valeu aí cara obrigado pelos 10 ao meu nobre tamo junto e rapaz ó acabou de chegar a notificação do banco aqui ó o homem é fera valeu valeu homem tamo junto cara e obrigado aí mesmo tico é nóis mano o Daniel beleza eu tenho que fazer mais mais o que o Daniel é o cara eu acho que não tem mais mais nada aqui né coisa feia rapaziada hã chegou o cara do do hippie mod o que que o jefferson falou Douglas o menor vamos segurar agora Douglas vai jogar a demo sem morrer qual é jefferson usando o mouse e turner logo com você eu jogo R4 a 30 fps amigão oxê tá maluco Daniel eu gosto de usar esse mouse e turner eu gosto eu gosto de usar esse mouse e turner eu gosto cara eu amo fio e vai vender maconha kinda... Feio é vender maconha por aí. Feio é vender maconha, monóvel. Usar mãozitana não dá nada não. Escape Remake. Relaxa. Eu tô de boa, Daniel. Tô levando na esportiva manobra. Vambora. A gente não pode levar a sério, tá ligado? Eita porra. É que nem eu falei, Tropa. Eu vou fazer as músicas pra esse mod. Tá ligado? Quando eu aprender lá o negócio. Aí eu queria jogar com umas musiquinhas de fundo. E eu curti também as músicas do mod e faz tudo. Mas eu falei no começo da Live, Tropa. Que as músicas que tá aqui não é do mod, tá? Bora jogar hip-mod, ô Daniel. Faz um mod com música de irracionais pra mim. Só é que vai... Aí é foda. Tá maluco, dona obra. Tá maluco, dona obra. Tá maluco. Pô, deve ser engraçado, mano. Uns funk bolado. Tá vindo aí com os seus funk bolado. Qual é, CZ? Você vai botar funk, CZ? Maluco do céu. Ai, caralho. Vai ficar top, hein, homem. Nossa. Cara, eu ia jogar... É sua demo, Douglas? Ou, Daniel? É, eu tô testando, tá ligado? É muito difícil criar mod. Pior que não, Jefferson. Quando você pega a manha, já era. Os comecinhos sempre é meio complicado, tá ligado? Pra você guardar tudo na mente. Mas quando você pega a manha, já era. A fazer mod, ô, Daniel? Você fala? Não, eu aprendi com o Dart, eu aprendi com o Master, eu aprendi com o Yuki, eu aprendi com o Paulinho. Tipo, a primeira pessoa que me deu apoio, assim, no tipo, a começar a fazer mod de início, foi o Master. Foi pro recorde do antigo. Rapaziada, esse mod aqui, ele era do recorde do antigo, tá? Eu tenho a demo aí desse mod, pro recorde do antigo. Ok, agora eu vou fazer ele pro HD, né? Agora que eu aprendi a fazer mais coisas, né? Aí eu tô terminando esse mod aqui pro HD. Mas... Dura, ô, Daniel. Acho que uns 30 segundos. 30, 25 segundos, tipo. Opa! Rapaziada, é obrigação, né, no caso, pegar todos esses medalhões. É obrigação porque eu botei a Brock. Aí se você não pegar esses medalhões, você não tem Brock. Se eu não pegar todos os medalhões, você não tem Brock. Acho que tem coisa aqui pra esse mod, pra eu corrigir, se eu não me engano. Tem coisa pra eu corrigir aqui nesse mod, eu só não tô lembrado onde que é. Acho que é o 10D, mano. É, acho não, certeza. Eu tenho que arrumar aquele 10D, se eu não me engano. Eu tenho que arrumar aquele 10D. Eu não tô lembrado porque eu coloquei todos os medalhões. Não é verdade. Oito. Boa. Ai mãe, desculpa. Obrigado, mãe. Obrigado. Boa. 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 Beleza. Atrás dos caras chatos do caramba, mano. O que é que é isso? O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa, meu nobre. Nossa, só uma. Boa. Ih, rapaz, não há espaço. Cargar isso aqui. Agora tem. Eu nem precisava de escartar, mas tá bom. Tinha espaço. É bom, hein? Boa. Boa. O que é isso aí, família? Eu nem sei se o mod está saindo. O do som do jogo também está muito alto. Ah, pode estar, né? Porque esse rock do mod é brabo, mano. O rock do que está no mod é muito alto. Mas eu sei Eu creio que vocês estão me escutando bem Não dá pra levar Eu creio que vocês estão me escutando bem Nossa, a Punish é muito bom, mano Só que mesmo assim eu prefiro a Red 9 Pra mim a Red 9 é foda A Punish é bom, mas cara Eu prefiro a Red 9 Ai E o cara morreu Beleza E outra Que é outra, meu nobre E aí Não Não, filha não Não, leão Não Olha essa merda não, leão Boa O Paulo Ele tá em live? Nice Muito bom, hein E aí, Sandro Salve Beleza Meu consagrado Tudo bom, hein Tô tentando me lembrar Onde que eu coloquei o outro medalhão Mas tá bom Mas tá bom Já peguei 6 E aí Ai Meu HD tá morrendo Qual é? Aí é F, meu nobre Tô achando o Paulo também Boa, Tico Aí sim, hein Boa, meu nobre Ah, lembrei Onde que tá o outro medalhão Ah, nasceu plaga Eu não acredito Esse cara Vou matar ele na shot Boa Aí é osso, meu nobre Tô achando ele Pelo celular Boa O canal do Paulo é top, mano A live do Paulo é top Acho que já dá pra comprar maleta Se pá Tem que voltar Comprar maleta, rapaziada O mercado O mercado O mercado tá lá no R100 A parada tá sinistra mesmo Sinistra mesmo Tá sinistra mesmo A parada Rapaziada Não deu tempo De eu fazer De mudar A skin do Da primeira roupa Do Linho Então eu não vou tirar a jaqueta, tá? Vou tirar com a jaqueta Até o final Eu vou ver se eu quero terminar Nessa live, tá? Rapaziada Eu quero terminar Nessa live Nesse mod Essa demo Vamos ver se eu consigo, né? Se eu não Se não bateu o sono Abertante Uma lista tá cara, hein, mecante Mercante tá ladrão já Sim, ô, Sandro Não tem maleta essa, tá? Nossa, antes eu gostava muito da maleta essa Agora Nem tenho mais vontade de usar Mas tipo, ela é da hora e tudo Não tem maleta Mas você acha pra mim? Não, eu não me lembro Não, eu não me lembro Não, eu não me lembro Sei lá, meu Tô na barriga 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 Tá. Obrigado. Tudo meu. Será? Vambora, nobre. Compramos maleta grande. Agora tá de dinheiro. Peguei tudo aqui já, né? Não tem mais nada pra gente pegar. Só vamos embora. Partir pro próximo cenário. Porque aqui já está tudo pego, né? Vou dar uma confirmada aqui. Eu... Sem dúvida. Já tá tudo pego. Beleza. Tudo pego já, meu nobre. Tem que ir por aqui. Puta madre. Funk. Salve. Cara, nice. Vida live aí, cara. Junto. Passa a pedra aqui. Boa. Boa, meu nobre. Tem um mega lá na porta. Boa terra, se vocês virem por esse lado aqui, já era, fi. Mega só deixa o oco. Nossa, eu esqueci de abaixar a HP disso aqui. Fim de cá. Ah, sacanagem. Esqueci de abaixar. Aí tá bom, vambora. Depois eu abaixo isso aqui. Boa. Nice, meu nobre. Ah, mano, tá caminhando pra zamba. Ah, é pra lascar com o pai, isso aí, tá? Maluco, como que eu morri, cara? Ai, ai. A gente passou a pedra pra dar o checkpoint, pra não ficar matando o Krause direto. Se o cara tá morre ali, né? Se eu morri aqui, por favor. Pode ficar ali dar um checkpoint maroto. Ele dá um checkpoint maroto, meu nobre. Beleza. Ai, bugou o mega. Merda. O mega trolou. O mega deu um 360, tá com a E. O mega deu um 360 aqui, homem, que eu vou te falar. Ué? Boa. Boa. O cara era pra tá 12k. Eu esqueci de mudar. O mega era pra tá 12, mano. Vamos lá, aquele... Aquele ganado só... sozinha do galego seu mod sim mano é meu mod obrigado mãe eu não já vou tomar eu que fiz e aí eu fiz a jaqueta e eu mexer aqui no textura é aprendi eu tô tomando água aqui rapaziada é bom se eu e aí e aí e aí e aí não é nada mesmo o salário e aí e aí Boa, só deu um Mega Valeu rapaziada, esse Mega aqui era pra tá com 12 também Só que eu esqueci de mudar os cara aí, 4, mas tá bom Depois eu mudo A gente dá aquela corrida game, né Boa Ih rapaz, azedo Boa Quantas granadas eu tenho? 7, dá uma granada depois Nega aqui Não sei, Tico Talvez, mas o lifehack já vem acúmulo, pô Porque Eu não sei se os arquivos É trancado, homem É pra você jogar no off, né Ele crachou pra mim perto do Abitório Ih rapaz Eu posso tentar ver, meu nobre É executável só, não é? É só o executável que você quer? Tem que pular essa parte É só o executável que você quer Ah, beleza Eu acho que o executável dá É pra você jogar no off de boa? Tá Ele é Usar mais uma incendiária Pra isso aqui mesmo Não pode matar na escopeta Mata na escopeta Que você perde o secreto Put the rifle Nice Uh, secretinho lindo, hein Mais Meu nobre E dá Boa Depois eu faço lá, Tico Eu preciso ser o lifehack Eu vou fazer a parada do Paulo hoje Amanhã é sabadão, então, né Boa Faço de boa, meu nobre Cara, dá dinamite aqui Oxi, vem, véi Crachou É foda, meu nobre É, e você pula Se tá crachando, você pula Dá para ataino de F? Morreu Nice Muitas graças Ih, rapaz Ih, não pegou no cara, não Beleza Não Ah, cara Aí você brincou Aí você brincou, meu nobre Oja Joga, 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 joga Aí é foda Como é? Um tempo você vê pra mim lá Beleza, Tico Eu venho, meu nobre Sim, que boa Eu vejo lá, meu nobre Que boa pra você Boa Nossa Tirou HP dele Ui, cara Como que eu não morri? Orra Beleza Beleza Pra quem lembra No requarto antigo Aqui era uma Red 9 Aqui, ó Tá ligado? No requarto antigo Aqui era uma Red 9 Beleza Beleza Nice, bro Toma mais um pouquinho de água, rapaziada Pegar nada aqui dentro Nice, bro Go Oh, ué Toma, Sebasta Tchau 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 Nunca Tchau 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 É Ai, estourou a cabeça no chute, rapaz E moriu, meu nome, no chute, rapaziada Ave Maria Três mortes Oh, mó sacanagem, mano Oh, três mortes, sacanagem, game, rapaziada Tá louco É, eu coloquei pra jaqueta ficar Pelo Twix aqui mesmo Tá Porque eu ainda vou arrumar a segunda roupa e tudo Dá aquela arrumada na segunda roupa Tá vindo um mega aí Ah, tá Ó, achei que ele tava... O de 15 é o outro que eu coloquei Eu tirei o verdugo daqui? Acho que eu tirei Eu botei um mega No gado verdugo Ah, não, eu tirei não Ele tá aí, congelado Mas eu acho que eu abaixei o HP dele Se eu não me engano Ele tava com 10 Ele tava com 10 E a salinha ali é muito apertada, rapaziada Então Nice Sacanagem, você nascer é plaga, cara Maluco do céu O cara quase me mata Ah, isso não, cara O cara quase me mata, louco Olha lá aqui Beleza E aí Aí depois, é isso Oh, uai O cara O cara Boa! Não entra nada. Cadê Chotka? Chotka, meu, não abre! Tchau! Beleza! Tem que mudar esse aqui também Boa Chama mesmo Não, não, cara Boa, meu nobre Moreu, rapaz Moreu, meu nobre Boa Toma Tchau Matar logo esse verduga aqui pra não evitar morte, né Aqui pros mega Ah Boa Boa Bom, hein Boa 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 nobe Matar na faquinha mesmo Não estressar com arma não Tem que safe cá só Pontade boa Esse carro tá bom né rapaziada Presta essa linha aqui Ah mano sacana Eu não vou dar retrai Eu não tenho muita vida né Tá contando com a sorte Tá contando com a sorte é triste Boa Ô meu nobre Vambora meu nobre Vou ver aqui Beleza E rapaz Boa Na faquinha rapaziada Morreu na faquinha Nice Tacou o medalhão Vamos voltar Muito bom é E outra Aqui eu vou usar flash logo Tá Mas antes disso Deixa eu pegar o zito aqui de cima Pegar o zito logo né Boa 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 Boa, meu nobre. Pra cá, pra você ver. Boa. Pra logo aqui, ó. Aquele tiro delicinha. Boa. Maluco do céu. Foda-se. Pega isso, Leon. Por favor, Leon. Boa. Não nasce plaga, cara. Eu nem coloquei seu... Eu nem sei se eu coloquei esse mega pra... Pra nascer uma plaga. Boa. Não, 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 não. Sai daqui. Ué, eu... E aí, Jonas. Salve. Boa noite, meu nobre. Bebidalizer. Pode bom, homem. Alvar o jogo, rapaziada. Eu não sei se pode crachar ali na frente, né? Então... Vamos ir sempre salvando. Evitar problema. Boa. Tá bora. Aí sim, mano. Bom que você tá bem, meu nobre. O cara vai jogar o machado. É um merda, cara. E é um merda, cara. Vem, não. Valeu, Jonas. Obrigado pelo item, homem. Obrigado pelo item, homem. Obrigado pelo item, homem. Vamos juntos, mano... Obrigado pelo item, homem. Boa. Vamos lá. Boa. Ai. Eu achei muito da hora essa jaqueta do Leon. Boa. Ficou top, né, Jonas? Boa. 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 É, tem um Obitórios ali, rapaz. Mais. Bem não, rapaz. Boa. 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 Bom, é? Não. Bom, é isso. O que é isso? 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 E aí E aí na aqui mano ela já está recuperando de volta esse cara aqui não escuta escuta a escuta sim então vem pra cá que você vai ver a gente vai ganhar um seu meu nobre boa 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 e aí dona nizete salve meu nobre beleza vai vim da live meu nobre só de boa beleza morreu e morreu meu nobre boa e aí bruno e aí e aí morreu todos não tem nada né é que não tem nada achei que tinha item aqui não tem não rapaziada não esquece de deixar o like aí beleza família beleza olha bruno A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza, Jonas. Valeu, cara. Boa noite aí, homem. Se Deus quiser, amanhã nós está aí de novo, cara. Muito obrigado aqui pela presença. Muito obrigado, nobre. Boa. Ih, moreu. Muito bom, hein? Muito bom, hein, meu nobre. Um de shot, cara. Como o Douglas é bonzinho. Douglas é bonzinho botando um de shot, cara. Ai, da hora, hein? Pô, é, mano. Pô, é, mano. Olha a mulher da senhora. Está vendo uma padeira, meu nobre. Está vendo uma padeira. Vem, padeira, vem. Foi eu que fiz, ô, Bruno. E o mod é eu que estou fazendo também. Beleza. Mais. Foi bom, hein? Boa. Lascou. Lascou. Está vendo mais um mega. Muito. Miga, senhoras. Demorou para fazer a esquina da jaqueta? Não, Bruno. Tranquilo. Boa. Boa. Muito bom, hein? Aí, ó. Fala de rifle. Fala de rifle, rapaz. Acho que é o outro que está dentro do banheiro que dropa 20. O que está dentro do banheiro dropa 20 de rifle. Acho que é 20, se eu não estou enganado. Não sei se eu tirei. No meio, eu estou enganado. Mas antes disso. Deixa eu salvar. Se eu salvar. Se eu salvar. Se eu salvar. Esse garrador, velho. Maluco, eu esqueci desse... Eu esqueci desse garrador. Ah... Escutou, mano. Sacanagem. Matar ele aqui embaixo que é melhor, tá? Evitar. Garrador, esse garrador não vai vir pra cá? Matar no rifle mesmo? Calma, essa bosta. Sacanagem. Carrega isso. Boa. Tá vindo correndo mesmo? Vem correndo. Vem correndo. Vai. Merda. Ah não, eu troquei. Antes ele dropava 20 de rifle, eu tirei. Tirei. Beleza. 300 de TMP. Já tá valendo, tá? 300 de TMP. 300 de TMP. Tá valendo demais. 50, no caso, bala que ele deu, né? Vou matar garradores. Vou matar garradores. Ele tá onde esse garrador? Ah, ele tá ali, ó. Boa. É isso aí, rapaziada. Vamos embora. Vamos embora. Boa. Boa. Voa daqui. Boa. 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 Morreu Tudo bom, hein? Tudo bom, hein? Morreu Alvar, né? Não tem nada Beleza, agora eu vou salvar Tem mais cara aqui embaixo Vou vir pra cá porque ele tem um outro padeiro Vamos chamar os dois padeiros não Vamos matar esse padeiro aqui E o ganado de tocha Pra ficar mais suave E aí E aí E aí E aí Boa. Moreu. Muito bom, hein? Granada flash. Boa. 10 granadas flash já. 9 granadas flash. Nova isse burn island. Gjooke. Mentalization aye. 8 granadas flash. Boa! Boa! Ah, tem capacete, esqueci. Esse tem capacete, viu? Levanta rápido também. Boa! Nossa, dá pra bugar ele na porta. Lembrei. Acabei de lembrar que dá pra bugar ele na porta. Não é nessa não, tá? É na outra. É nessa, rapaziada. É, top. É, meu nome. Top, top, top. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na hora que mora, você morre. Bora, meu nome. Salve, Daniel. Beleza? Boa noite, meu nobre. Você vim na live. Esqueci que dá pra bugar. Eu vou tirar essa porta. Pra o cara não fazer isso. Boa noite, meu nobre. Até vim na live, cria. Ah, mano. O áudio do meu jogo tá muito baixo, cara. Acabei de ver. Eu achei que tava bem alto. Achei que tava alto e, tipo, eu ia e tava bom, né? E aí, Gabriel? Beleza? Agora tá bom. Salvar aqui, tropa. Hmm. Um. 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 A Jardinha, esse Mega tem secreto, tá? Um. 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 Zerei aquele mod lá, que eu joguei ontem. Mod do ZHR, zerei ele, homem. Ah, bom, hein? É. Bota para carregar logo isso aqui. Vou carregar isso aqui também. Virei ele na live de ontem, homem. Tá maluco, passei um sufoco lá, hein? Basta, filho de puta! A lascar, vou botar esse cara para levantar rápido ainda. Ok, ok, ok. Eu vou botar, tá vendo? Aqui, o que vai chegar? Tá maluco, vou botar esse cara. Adem. Ok. Ok. Ok, ok ok. Ok. Ok, ok. Vou lá. Ai meu Deus, não mata não. Nossa, achei que ia matar eu, mano. Nossa, achei que ia matar você. Nossa, achei que ia matar você. Tamo junto, cria. É fera. Valeu, cara. Obrigado pelo seu like, cria. Pô, é nóis, mano. Muito obrigado. Não. Carrador aqui sem magna é triste. Cadê o Tico, mano? Não tá na live? Ele tava aí quase agora. Quase agora não, né? Faz um tempinho. Ele deve estar na lágrima do Paulo. O que? É o que? O que? É o que? É o que? Isso? É o que? É o que? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 é uma merda tá vendo é isso que é foda meu nobre nossa ah mano é de estourar a cabeça no chute o cara é fera criou o próprio mod o cara joga joga ainda em live e ainda mostra onde está as coisas dogas mito não não sei como que é o nome tem que jogar né o verde não é nóis meu nobre a balinha da de da delícia aqui ó eu estou aqui obrigado Ah, rapaziada, pelo jeito não vai dar pra nós terminar hoje não, mas assim, rapaziada, amanhã a gente termina, né, com a pressa. Bem, man, essa jaqueta deu uma cara muito foda pro seu mod e outra coisa, ficou top, né, o Verdugão, mano, eu curti demais também, cara, eu fiz a jaqueta, cara, mas, mano, eu curti muito também, tá louco. Cabelo durinho preto que eu mudei também, nossa, ficou bem, bem, bem top. Essa elite também, cara, ficou muito boa pra esse mod. Não aguenta, viu? Tô precisando muito dos mods, eu tô aprendendo ainda, meu nome. Eu tô aprendendo ainda, tá ligado? Eu ainda sou reliciante, relaxa. Logo, logo, rapaz. Logo, logo, rapaziada. e eu acho que eu não coloquei no inimigo para para vindo no sinal eu tirei sem querer no sino é um trabalho bom mano valeu gabriel junto mano é nóis e aí os próximos projetos vai ser oito bem mais melhor tá ligado aí só bora mano nós tem que trabalhar nisso e tá ligado né correr atrás é tipo do que você quer fazer o que você quer sei lá fazer sabe a pedir ajuda para o tipo não ter vergonha e pedir ajuda para os caras que faz mod tá ligado e é isso não é bom bora né não tava inteiro macho no projeto rapaziada já tá ficando da hora valeu gabriel todo junto mano é nóis bicha velha tá vindo salve simões santos salve douglas game boa noite meu nome salve e eles a mãe seja bem-vinda e olha de boa Essa avena não morre, cara Nova inscrita no canal Valeu, seja bem-vindo ao canal Muito obrigado pela sua inscrição Nossa, eu tô sentindo dores, rapaziada Aqui na barriga toda, meu Deve ser de eu ficar sentado Cara, eu tô desde manhã aqui sentado, tá ligado Eu fiquei ditando e ditando e ditando Deve ser isso, meu Gol, que bom Boa Boa Ah não, clássico Muito forte esse mod, obrigado Muito obrigado, irmão É nóis Cara, eu não tenho esse ano Foi no outro mod que eu botei esse medalhão Foi no outro Foi no outro projeto Incrível, que belíssimo trabalho, mano Obrigado, mano É nóis Tamo junto Que bom Que curtiu aí É, já dá pra pegar a Brock já Mas antes de a gente comprar a Brock, vamos matar esses Meg aqui, né Você viu que eu coloquei um medalhão aqui, tropa Tá bom, hein Tá bom, hein São Paulo São Paulo Vai Vai Tchau 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 Tem muito o que fazer não Vou dar check point Que eu ganho mais E vou comprar a Brock Morrer aqui é triste, cara Começar de novo, nada Vou dar check point Que é melhor A meu nobre Agora vai Liberou a Brock Agora Pra Pra nós comprar Ou vamos pegar logo Os medalhões Os medalhões deram a Brock Só que não é de graça Não tem cobrar Caralho O que você está comprando? Ah, eu esqueci de mostrar, rapaziada Também, ó Tem granada, tá ligado? O que você está vendendo? O que você está comprando? Bazuca 50k Tem ovo Também No mercante Eu não sei se eu coloquei isso aqui no mod Eu não estou lembrado Eu coloquei isso aqui Mas eu acho que não Eu vou comprar Você criou o mod Eu já tenho uma noção, né? Bazuca 50k É... Granada também Coloquei, ó Granadinha Top O que você está comprando? Isso é tudo, stranger? Vem de volta Qualquer tempo Estamos com a Brock O Brockzinha Top, viu, tropa? Bora que agora Ih, outra Tem que pegar Esses medalhões, tá? Tem que pegar Todos os medalhões Aqui Eu peguei Só 10 Mas Eu vou mexer Vou fazer O cara Tipo A obrigação do cara Pegar os 15 Tá ligado? Eu vou colocar O cara Pegar os 15 Medalhões Cara Você viu que aqui Eu peguei Só 10 Eu vou conseguir Chamar um mega só E como é que Ponto subir Mas consegui Rapaz Ué, essa elite Ficou top, né O Gabriel Essa atmosfera Vai O cara Vai dar dinheiro Nossa Tá enganado Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui, cara Sempre quando eu vou Na hora de trabalho Meu jogo Dá uma travada Ficar uma parada Ali na hora De trabalho Ai, sim Mano, ficou show de bola Show Agora, mano Ah, não dá não Eles dá um spine Eu tirei o dinheiro, né Eles dava 20 mil Porque quando eu Porque assim Eu achei que o dinheiro Que eu tinha colocado Lá, tipo Nas partes anteriores Anteriores Não ia dar pra comprar A Brock Até que foi um dinheiro legal Também não Tá já gerado De dinheiro Fazendo esse jogo No PS2, mano Show Ice Nice Bora Está um medalhão Olha isso Ai, cara Olha de quando Que esse medalhão Tropa Aê, mano Que dinheiro Bem escondido Não, até que Tá bom ali Ô, Sandro Se o cara Joga do jeito Bem louco Eu errei Até o código É capaz De ele nem ver Aquele ali Tipo Que nem o Paulo O Paulo Às vezes O Paulo Não consegue ver As paradas Tipo Uma parada Que tá bem na cara O Paulo Não consegue ver Sabe Não só o Paulo Mas sim Como outras Tem outras pessoas Aí também, né É normal Uma espécie Daquele ali Ó Para nada Que bom, é Vai, cara Boa Boa Bom, hein I got 12 Agora eu vou usar 12 Aqui, né Puxa Madra, bro Dar um pouquinho De 12 Ai, meu Deus Morre não Morre não Boa Nice Nice Roll Vira de volta, Bruno Aí é foda, mano Dois danos Aqui, cara Sacanagem, né Mais um ainda Se vacilar Toma outro Viu Se vacilar Toma outro Boa Não Morre eu Vai, daqui Vai Vou tentar Outro Cara Vai Dinheiro Vai Daqui Ó Boa, não Cobre Tá Aí Rapaziada Compramos Já Broca Deixa eu Ver Que eu Preciso Recarregar Alguma Arma Aqui Não, né Granada Ó Vocês viram que a granada Também acumula 10, né A granada Granada Acumula Ah Merda Ah, não acredito, mano Boa Boa Ah, vai se ferrar, maluca Porra Olha isso Que cara desgraçado Broca Cara É um Filho da Política Caralho Eu não dei um tiro Nesse Mega Por conta Desse Arqueiro De lixo Aí Olha isso Olha aqui Nesse Ai Sai Vai Cá 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 Maluco Do céu Isso Rapaz Venha Junto ó essa está tão ruim a síntese ae manobra carai meu deus ae 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 já fez e essa parte uma parte igual é que não não eu curti aqui cara a parada que eu fiz aqui eu curti é pra caralho não não Mãe, morreu, meu nobre. Pode só que ele bosta lá só. Essa punish aqui é horrível. Deixa eu matar logo esse gigante, tá? Ah, mas falta você matar esse gigante. Vai, vai... Cara, dali vão tudo bem. Vou matar esse arqueiro. Ai, tem mais de um arqueiro aqui ainda, boy. Caralho, tem outro arqueiro ali, mano. Porra! Isso que é foda, né? Vou usar essa arma aqui não, pô. Porque não vai estar ruim aqui. Ah, vou matar logo esse cara. Alguém. Ai, foda-se, eu. Ai, era pra tudo ter ficado, velho. Caralho, quase que eu morri, mano. O tiro tá atravessando essa parede, por quê? Caralho, quase que eu. Esses arqueiros é chato, velho. Maluco do céu. Que cara chato, mano. Tira atravessando essa parede, mano. Ah, louco. Agora só tem esse bosta ai. Só. O secreto do... do... do gigante é esse aqui, ó. Essa aqui é a secreta do gigante. Tá. 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 Yes! Boa! Come on! Nice! Who am I? Boa! Boa! Hey! Uh-huh! What? 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 Por favor, pela pedazos! Detrás de ti, imbécil! Eu te vou matar! Basta, filho de puta! Basta, filho de puta! Ah que mentira cara, puta que pariu Oxi o cara não, ai meu deus Basta, hijo de puta Oxi romper a pedaços Oh mano Bacana, estava dando tudo certo Basta, hijo de puta Oxi romper a pedaços Oxi romper a pedaços Oxi romper a pedaços eu acho que esse cara tem secreto eu acho que ele tem se não me engano valeu sandro nós vamos até a próxima a minha a a a Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso mesmo? Ah? O que é isso? É isso mesmo! NICE 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 vou mexer naquela parte do gigante vou baixar um pouco a munição de magna eu tô com muito aqui na maleta muito mais ainda há tem um secreto que eu esqueci de tirar acho que daquele mega ali ó eu esqueci de acho que eu esqueci de tirar o secreto desse mega tirar ainda hoje eu vou ver se eu tirei aparece ali ó ali ó o caso aqui era um vitórios né e aí ah e aí e aí e aí e aí e aí Ah Ah Ah, sumiu o secreto, boa. Da hora, hein, dois? O Grasmodo só é, meu nome. Ih, tá vindo um Mega. Ah, é o Mega que tá vindo atrás. Ali. Olha lá, ó, o Mega. Falei? Mata logo esses caras. Morreu. Ah, moleque. Não, era exato. Não, ia tomar mais um. Deixa eu ficar esperto. Beleza. Uh, deu. Nasco, brother. . Oi. 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 vai 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 e aí e aí e aí e aí ou valeu rapaziada obrigado por ver nos likes tamo junto e aí e aí o o o e aí o o o Me matou ainda com 200 de HP. Beleza. Basta, filho de puta! Show. Basta, filho de puta! 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 Aí você está aí, acho. É? Ou, é isso aí, hein? É isso aí. Boa! Bom, é? Boa, boa! 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.com 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 Não O que é? É, tamo quase chegando no 10D, rapaziada. Noi, D. Agora logo essa dúvida minha, cara. Eu não sei se eu corrigir lá ou se tá do mesmo jeito. Sabe que não tinha o Deolago, esse mod. Fá é, mano. Cara, nessa parte de noite tá muito focinha a placa. Sem meme. Acho que assim, eu não... Não invitei muito inimigo, tá, e tudo, né? Então tá nem de boa, mano. Vai, passamos. Cinco mortes. Oto aqui é faiu, mano. Cinco mortes não bagui. Ai, meu Deus. aí tirar a porta nobre aí lascou tudo aí azedou aí 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 azedou tudo o manobre e aí e aí ai caramba, ai deu verne ah mano fica nice do cara maluco olha aqui a munição lá sumiu caralho maluco do céu tem que pegar aquela munição ela vai sumir ah já sumiu essa forra maluco ah dane-se era acho que eu cheguei a pegar ela 20 balas de riótica ok não não por que que eu inventei de sair pra cá não 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 você é vampiro, qual é Jefferson? o maluco do céu que é caro aqui e não tem dano, qual é mano? eu não sei se os caras dropa aí, pra fuder tá? ah, louco cara, eu vi que vai sumir mano, sumiu uma porra caralho o cara veio, o cara correndo na minha frente ai não, é na minha frente não eu já colocou muito arqueiro nessa parte, coloquei o... maluco morre, maluco morre velho, maluco morre, maluco morre, velho lembração de são paulo quando você viaja de noite, tá ligado? tá maluco tá, meu nome eu não achei não, Bruno esse aqui tá desde o requator antigo, tá ligado? aí cara, eu tô fazendo o mod pro HD meu primeiro mod que era do requator antigo o pessoal já viu essa área, o pessoal curtiu, né? isso aí, rapaziada, era quando eu tinha uns 500 inscritos, tá? isso aí, quando eu tinha uns 500 inscritos era por essa faixa aí aí tipo, o pessoal curtiu essa parte aí eu falei, ah mano, eu não vou tirar essa parte, mano eu vou deixar ela aqui, né? o pessoal vê que é o mod, né? mod... sim, o mod vai ser... tipo, eu mudei muita coisa, tá ligado? tá ligado? tá acontecendo muito... é... eu mudei muita coisa, mas essa parte eu tinha que deixar, cara no caso no caso não era 2 Mega aqui, tá? era 2 Verdugo congelado e eu tirei e botei o Mega aqui tá atravessando... ih, rapaz, tá te vendo aí, ô... tá ligado então Oh, é, Bruno? Oh, é, Bruno? O meu jogo deu tela preta, aqui tem ITM, troca. No caso aqui não tem ITM. Nossa, pô, esse meu olho tá doendo pra caralho, mano. O cara preta é crashou, Bruno. Vou mexer nesse mapa. Vem com a porra aqui também, cara. Arqueira igual o cu. Ah, mas tá bom, a live foi top, cara. Eu já ia encerrar mesmo a live. Eu já ia encerrar mesmo. Oh, caralho. Eu acho que eu vou te ar lá e vou dormir, cara. Ah, não, eu tenho que fazer a parada pro Paulo. É, rapaz. Deixa eu ver se o Paulo tá em live ainda, mano. Deixa eu ver se o Paulo tá em live. Chegamos aí 40 likes. O Paulo tá em live ainda, rapaz. O Paulo tá na ativa ainda, nobres. O Paulo tá na ativa. A demo acaba aqui. E o pior, cara, é que ele deu tela preta só. Eu consigo fechar o jogo de boa. Bem estranho, cara. Ah, eu consigo abrir o Twigs também, que é, mano. Bom. Ai, meu Deus. Cadê o Jeff? O Jeff já eslarpou, né? É isso, tropa. Eu vou ficando por aqui, então. Beleza, mano? É... Eu deixei o save ali. Beleza? Amanhã já vou mexer nessa área aqui. Eu vou mudar. A mocha tá muito rebentada ali. Minha mão de arqueiro, cara. Mas, enfim, cara. Eu não queria tirar essa parte. Tá top, mano. Eu vou ficando por aqui. Beleza, tropa? Obrigado a todos. Todos com Deus aí. Tamo junto. É nóis. E até a próxima. Obrigado por todos os likes aí, rapaziada. A todos, mano. Muito obrigado aí, tropa. É nóis. Foi tá like, né? Boa. Ai, essa live foi boa hoje, mano. É isso, rapaziada. Tchau, tchau pra vocês. E eu tô indo nessa. Fui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.